E aí galera, aqui é o Henrique, tamo aqui em Clash of Clans, eu peço desculpas aí pra vocês por não ter saído Black Ops 2, nem ontem, nem antes de ontem, eu falei que eu saí antes de ontem, mas eu acabei deixando pra ontem, mas ontem aconteceu umas coisas que não deu pra fazer o Black Ops, o vídeo, e então, eu vou mostrar a reprise aqui da guerra. Deixa eu achar, esse 9 aqui é o meu espelho, né, o desgraçado do Rodrigues, atacou o meu espelho, já xinguei ele aqui já, mas vamos ver o ataque aí dele. Ele levou o Rei Bárbaro 1 dele, 2 curas, 2 vestidos de cura, 1 de fúria, 1 curadora, 5 quebra-muros, 22 GG's, 46 arqueiras. Ele começou a brotar uns GG's aqui, caindo atentado no level 1, pode ver aqui, olha o layout, olha esse layout, cara, olha esse layout. Eu já pôs os quebra-muros aqui, sobrou um, ele já brotou o resto dos GG's, cara, só tem um no level 7. Brotou a fúria ali já. GG 4, até que é bem forte. Tinha uma bomba GG ali, fudeu com tudo quase. Ele pôs ali o feitiço de cura dele. Ele tá conseguindo arrebentar tudo ali. Ele pôs o Rei dele aqui, o castelo que tinha arqueiras e magos. O mago level 5, eu acho. Né, 4. Level 4, o mago. Ele pôs outra cura aqui, que as caveirinhas aí, elas atrapalham bastante. Né, e eles já pôs o curador aqui, que eles já pôs as 10 férias. 3 GG's voaram. Ali vai acabar tudo, eles vão ir pro muro. Enquanto as caveirinhas tão ali batendo neles. São o que? 4 caveirinhas, são fortes. Dei uma carta do Crash Royale. 4 caveirinhas. E já tô morrendo ali fácil, pra vocês verem. Ó, esse vermelhinho aqui, ó. Mais a bomba, mais uma... Nossa, cara. Até buguei aqui, até o... Coisa de mola, feitiço de mola, não. É uma dívida de mola, tô muito bugado hoje. Que GG burro, né? Mas só se ele dá a volta aqui, e vem. E vem, daí ele vai dar a volta aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Vai passar aqui. Aí vai chegar aqui, e vai passar aqui. Nos corredores aqui. Viu? Falei. A drakelinha tão detonando aqui. Já tá no CV, já. Já estão no CV. Tem umas aqui no muro. CV já foi. O Wi-Fi tá ajudando bastante agora. Vocês podem perceber aí. 13 segundos. Bem pouco até. A supercell aí diminuiu aí o... Os 30 segundos aí, ela pôs. 30 segundos e depois diminuiu. Deixou as pessoas muito mal acostumadas, né? Bom, esse daí foi o ataque. Aí, galera. Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar mais ataques aí. Da guerra aí. E espero que você deixe seu gostei. Compartilhe, adiante seus favoritos. O vídeo. Deixa seu gostei aí. Isso ajuda bastante aí no... Na divulgação do canal aí. O canal tá crescendo aí. Eu acho que esse daqui vai ser... Trigésimo vídeo. Não, trigésimo não. Trigésimo quarto, segundo. Alguma coisa desse tipo. Acho que deve ser o trigésimo terceiro. Então, falou, galera.